Então pessoal, para iniciar a nossa receita, eu coloquei aqui em uma panela, um abacaxi picado em cubinhos. Agora eu vou colocar água, mais ou menos uma xícara de água e vou deixar esse abacaxi cozinhar aqui por mais ou menos uns 10 minutinhos. Gente, depois de deixar o abacaxi aqui cozinhando por 10 minutinhos, nós vamos desligar o fogo e acrescentar um pacotinho de gelatina sem sabor. Se você não tiver a gelatina sem sabor e tiver a gelatina no sabor de abacaxi, pode ser também. Prontinho, agora nós vamos passar essa mistura para o liga de fitador. Agora vamos colocar também uma caixinha de leite condensado. Vou colocar também 3 colheres de sopa de leite em pó. E 50 gramas de coco ralado. Aqui eu tenho 100, mas eu vou colocar só metade. Agora vamos bater bem. Depois de bater, é só colocar em um recipiente. Agora gente, eu vou usar o restante do coco ralado para colocar aqui por cima. E prontinho, gente. Olha que lindo. É só levar para a geladeira até ficar bem geladinho. Ou no mínimo uma hora. Pessoal, depois de geladinho, é assim que fica a nossa sobremesa. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. E aí E aí E aí